Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados bem encrencados agora né estamos aí que é como eu posso dizer com o arremedo da nossa base né com arremedo da base dos velozes de encrencados gastamos todos os recursos possíveis para completar o carnívoro eu poderia ter feito o carnívoro um pouco mais suave provavelmente eu poderia se eu tivesse começado a comer um pouquinho antes pode ver que até estragou churrasco eu terminaria aí com cinco ciclos de de sobra né aqui eu tô com três ciclos sobrando ainda eu terminaria com cinco ciclos mas bateu o desespero comecei a fazer as coisas tudo de uma vez encavalou o stress né e deu essa loucura que deu no final do episódio passado vocês viram mas o importante é que conseguimos né tô com o episódio pausado aqui acabei de download na base porque a gente só fazer algumas coisas aqui antes de soltar a pausa que é primeiro prestar atenção nos pontos importantes né vamos reestabelecer o status quo dessa base né o status quo da base foi como é que eu posso dizer uma palavra aí é foi perturbado né o status quo foi perturbado vamos reestabelecer o status quo dessa base vamos lá primeira coisa o que é mais importante no oxigênio não incluído fora o oxigênio né energia energia sem energia você não produz oxigênio sem energia você não faz comida você energia né você até consegue comer sem energia mas você precisa da energia para para continuar mantendo a coisa funcionando né algumas exceções aí mas no geral vocês entenderam tá vamos lá porque que parou aqui eu tava tão na loucura no episódio passado que eu não parei para prestar atenção nisso aqui ó o painel de gases olha aí que coisa bonita porque que tá parado tava parada a célula então qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer deletar esse gás fazer um degrauzinho aqui para parar de esse oxigênio poluído para ele não descer aqui depois né e eu preciso deletar esse gás desse lado aqui também né então subir 10 em tudo aqui dessa forma até eu desconstruir ali que mais que eu vou precisar vou precisar do motor de arranque preciso fazer isso aqui voltar a funcionar então é assim que sair da minha frente esse troço aqui deixa eu soltar a pausa pera aí deixa eu pôr na velocidade lenta aqui aqui para começar a acontecer já já isso aqui some tá isso aqui é quando dá o load ficar aparecendo ali os pontos duplicante mas já já some tudo vai essa muca faz alguma coisa tá aí eu vou precisar isolar aqui também né então já põe um bloco aqui também outro aqui e entra lá meu povo entra lá deixa eu ver que mais que eu vou fazer eu vou começar já um pera aí pô aí para os bichos não cair lá dentro mais pode parar essa matança aí vamos lá sai esse bicho aqui aqui volta a ser sub-8 e aqui volta a ser sub-9 na verdade ali não era subir nada né deixa eu ver se deu certo e isola aqui também bloquinho aqui é uma garrafa ficou aqui em cima vou coletar essa garrafa aqui em sub-10 onde é que eu posso jogar ela aqui no momento não tem nenhum soltador de garrafa né deixa eu desconstruir esse cara aqui e valentinas chega né dizer que par traje quem mais tá com traje gabriel quem mais tá com traje chumo fazendo bagunça aí a porta tá liberada para eles já né não não tá porta continua bloqueada agora não tá mais tá liberada a porta ok copia as configurações da porta de baixo cola para cima beleza e falar em banheiro tá enchendo isso aqui em nossa tem mais 60 kg só disponível põe aqui põe aqui e põe aqui vou reestabelecer esse troço aqui é desconstrói aqui desconstrói aqui desconstrói aqui desconstrói aqui desconstrói aqui ok como é que tá o painel de gases lá dentro é isso que a gente precisa subir 10 e acelera o jogo bora que dá para manter acho que dá o que dá é preciso liberar os consumíveis de volta né eles estão proibida aí pode comer pode comer pode comer pode também e pode comer isso aqui também aí nossa vocês estão arregaçando a comida sexo aqui para parar de me dar trabalho e vamos lá vamos pô as duas rodinhas de duplicante aqui o motor de arranque assim voltar a produzir ai caramba tá esquentando aqui demais hein e aí pô fazer uma piscininha aqui de refrigeração desmonta aqui vamos fazer aqui gelo poluído de preferência isso que é muito mais gelado né se tá em gelo poluído é sinal que tá abaixo de menos 20 então a gente colocar um gelinho aqui vai auxiliar bastante aqui ok porque talvez já não tá dando mais para plantar rango fruto é não tá mais em aqui ainda dá ainda para plantar rango fruto vamos voltar a plantar né que eu não quero arriscar não tanto trabalho para nada planta aqui o rango fruto de volta pelo menos desse lado aqui por enquanto obrigado eu acabei de fazer o negócio e o cara veio aqui quebrou certo andar na rodinha de duplicante agora porra mano tá soltando oxigênio poluído aqui o homem porcaria viu mano deixa eu colocar aqui um soltador aqui de colocar dois que aí se trouxer a garrafa diferente e aí pronto constrói aqui logo isso aqui eu vou colocar uma porta aqui para eles parar de ficar indo para lá porque lá tá muito longe daquele lado ela tá muito longe aí boa gente constrói isso aqui por favor aí aqui eu vou colocar para soltar água poluída e água sub-10 copia aqui e vamos tirar essas garrafas aqui de dentro e coletar sub-10 e coletar sub-10 acho que ficou o gás aqui de novo errado né filha da mãe assim ó o Gabriel aqui ó solta o traje Gabriel se você quer ir no banheiro você vai no banheiro ah tá reação estresse vamos ver se deu certo aqui opa tá esfriando de volta ó isso é bom talvez uma placa de condução térmica aqui também ajude hein quem tá morrendo de fome o Pedro vai comer Pedro aí uma placa de condução térmica aqui também vai fazer diferença aqui pode ser de gelo daquela baixada na temperatura meu Deus do céu para de morrer de fome gente nossa tá tudo sub-10 aqui para aí subir tarefas pode voltar para o 9 aqui acho que eu vou desconstruir boa parte dessas deixar só aquelas lá da ponta pelo menos por enquanto tem comida gente que vocês não come que vocês não quer ó ó temperatura aqui menos 13 ó é isso que eu tô falando é disso aqui que eu tô falando não dá uma segurada nessa temperatura aí cadê não tem a tem aqui ó criatura aqui vacilando o que mais que eu tenho para trazer para cá de comida porque comida é o meu problema ah eles perderam acesso para cá e o degrauzinho aqui para de morrer de fome Jana eu vou eu vou eu vou fazer um negócio aqui dois quatro seis sete dois quatro seis adicionar nova programação aqui eu vou colocar um dois três quatro cinco duas soneca assim colocar mais um né isso não dorme não aí acho que assim tá tá bom bom e vamos separar esse povo aqui você não porque você é noturno 10 para segunda rotina 10 para segunda rotina o Diogo 245 10 para segunda rotina o chumbo aí acho que isso vai dar desafogada nos banheiros até a gente é mano constrói isso aqui logo banheiro tá tupido tupi o banheiro vai Pedro vai Pedro é o fome é ele mesmo ai faltou a célula eu fiz tudo e não fiz a célula droga tô sem oxigênio pô não fiz a célula aqui mas só constrói mano só constrói para de enrolar e isso agora ninguém mais entra acabou chega e acabou a farra do boi aí não aí pronto beleza estabeleceu aqui de novo ninguém mais entra aqui eu não preciso abrir não porque ninguém vai passar para lá pelo menos por enquanto e aí e o altante nossa senhora que vacilo e eu não refis a célula acho que não preciso fazer barra de lama por enquanto não o banheiro tava super popular do banheiro de tirar esse cara daqui aqui e fazer o banheiro decente aqui em cima né tirar essas estruturas daqui o que o que o que já era o que não precisa mais não e aí tira aqui eu meto o banheirão aqui e essa parte superior fazer aquele banheiro que entra por cima e sai por baixo porque eu acho que eu não tenho espaço aqui essa porta invertida vai ficar aqui um dois três vai dar em cima desse outro banheiro aqui ó e aqui eu teria que descer mais é dá para descer mais um aqui sim vai para produz oxigênio aí mano piscina um louco aqui menos 12 graus vou dar uma segurada na temperatura que tá vindo de lá para cá talvez dá para plantar mais aqui já deu conta hein hidrogênio tá vamos lá qual que é a minha ideia aqui é para concluir uma das conquistas que a conquista mais chata e mais bugada com saída resumo da colônia ciclo sem né virada do século isso aí para concluir um deles que é um dos mais chatos e é esse cara aqui ó e mais bugada de todos e é adequação ao trabalho e essa daqui até até hoje eu só consegui concluir essa essa conquista aqui em base com saindo do quarto com traje do contrário eu nunca consegui sempre buga sempre zera sempre acontece alguma coisa que não deveria acontecer e aí não consegue concluir a porcaria da conquista para tirar essa porta daqui melhorar esse banheiro então vai ser 3 de altura lá se bicho aqui leva para o lugar certo por favor que é para cá para poder limpar aqui voltar da laga fruta por gentileza estresse 90% muito bom continua assim vamos fabricar os trajes secar aqui o chão 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 molhado é mano é loucura vamos lá atrás de alumínio faz aí 15 15 na verdade por enquanto eu não vou fazer o traje não reseta 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 aí o opa tem ativação aí diz bom agora que deu um respiro aqui na base aqui vamos lá tá vindo atualização tá tô sabendo tô sabendo pode ficar tranquilo mas não farei vídeo até ela sair tá tô cansado já de fazer vídeo de beta e depois mudar tudo então vou esperar sair mas eu posso comentar aqui na série para vocês tá o que que tá vindo por aí tá pelo menos por cima eu consigo comentar para vocês uma das estruturas já posso até usar já tá até aqui na mão aqui que é o part line phone tá é o telefonezinho tá dá mais quatro de moral eu acredito que ele ele dá de um a quatro tá de moral ele dá mas eu acredito que ele dá quatro de moral se tiver um duplicante em outro telefone em outro asteroide tá para eles fazer ligação entre eles acredito que seja isso tá então já vou ligar ele aqui e aí eles já vão poder usar também esse bichinho aqui dentro o outro eu provavelmente ainda não tenho um pouquinho pesquisado que é esse cara aqui a outra isso essa aqui é game change essa daqui ó que é o hardbolt joint plate que que é é o bloco que consegue né atravessar o hardbolt até que enfim né obrigado Clay ou até que enfim mano ou era um saco tem que fazer reator de pesquisa dentro de um lugar fechado e tem que ter que ficar tirando os raios então tem que fazer automação em porta para porta abrir e aí perde gás e aí do mano não acabou isso aí tá agora temos aí o bloco que permite que a gente possa tirar nosso hardbolt aí tranquilo tá de estrutura são essas duas beleza e as outras alterações são voltadas para o foguete tá é mais como é que eu posso dizer acho que já pode desligar isso aqui já o hidrogênio agora vai só subir só como eu não tô mais colocando os ovos na incubadora deixa eu remover este remover este esse aqui já tá quase nascendo né Ah vai nascer agora vamos aproveitar aqui um curtir esse momento é as alterações são voltadas para os foguetes né as demais alterações são voltadas foguete então o foguete vai ter balanceamento tá é é é um balanceamento meio estranho tipo agora vai gastar para para lançar o foguete vai gastar para retornar o foguete diminuíram o alcance do foguete é a barra de Bolt né diminuíram agora ele só vai 20 de distância não é no caso 18 né porque vai ter que gastar é uma carga para decolar e uma carga para voltar tá então essas alterações aí estão vindo por aí por enquanto é basicamente isso a minha pressão de oxigênio tá voltando saiu aí rango fruto eu acho que eles já conseguem alcançar lá em cima não porque essa escada aqui ainda não foi construída a construção inacessível da escada também o que aconteceu porque o opa como assim não sobe sobe aqui sobe aqui sobe aqui 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 como assim gente que tá impedido eita desconstruir a escada sem querer aqui show banheirão vai ser aqui três de altura né esquemão do banheiro entra por cima sai por baixo modelo de banheiro que eu tô adotando aí ultimamente então entra para fazer eu posso deixar com eu não lembro se dá para deixar com dá para deixar com um de espaço na verdade né começar colando na porta então é um dois três quatro cinco seis tem que dar 63 é aqui ó 63 então a parede aqui é isso aqui 63 blocos tá a saída de ar vem para cá tubulação vem para cá isso aqui abre pode remover essa daqui deu bom isso aqui esfriou tudo aqui ó e aqui no final tem um uma pia para dar o bônus certo um poste de bombeiro para descer na verdade não posso pôr o poste assim porque eu tenho que pôr a porta e pôr a porta aqui ó que aí depois eu vou pressurizar a saída de oxigênio então a porta fica nessa altura aqui três de altura é acho que eu contei errado né achei que ia dar aqui mas deu aqui isso aqui sai isso aqui sai e não 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 negativo chuveiro fica aí já vamos passar sistema de hidráulico por aqui a saída vai ser dá para ser por aqui por enquanto por aqui 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 vai ter mais uma entrada de líquido que vai ser nessa altura aqui e a saída aqui é isso tem trabalho para caramba aí para os duplicantes não tenho que reclamar minha pressão voltando minha base voltando vai ficar azul meu povo e que alívio e aqui você vai achatar um quilo já de pressão vai secando vai secando na verdade o correto é começar a secar por cima né não por baixo vai ficar preso certeza vou ficar até de olho aqui vou até ficar de olho extravasando e não tem problema tenho três fogões começa a secar por cima Marcelo não por baixo o cara quebrou os três fogões acho que barra de lama não vai ser necessário não eles conseguem retomar aqui o poder e isso pode quebrar aí que tá desativado muito bom quebra outro também e ai vomitando não vomitando é uma reação horrível para gente aqui seca aqui já pode passar para passar para 9 já aqui pronto e esse cloro aí para baixo aí caramba seca 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 essa muca morrendo de fome começa a ficar com comida o hidrogênio voltando um quilo já de pressão e respeita minha história tá trabalho mano retomar uma base de novo uma base que praticamente perdida aí ó já voltou as lagafrutas tá a gente vai mexer a gente vai trabalhar aqui nessa parte superior mas como vou escavar aqui um alguns oxílitos passar em linha reta para cá né deixa eu já preparar o local onde eu vou armazenar esse oxílito aqui pelo menos por enquanto vai ser aqui ó e isso reconstrói aí se eu focar na construção desses banheiros aqui e eu posso já desconstruir aqui embaixo e botar para funcionar o problema que são os chuveiros eu não queria desfazer esse viveirinho de dreco aqui tava tão bom mas eu acho que eu tenho caniço suficiente para pelo menos por enquanto para mudar esse viveiro de lugar ele me ajudou bastante mais porque com essa altura aqui e o chuveiro vai ficar logo aqui abaixo né um dois três quatro ficar aqui o chuveiro até dá para manter o viveiro do dreco lá em até eu sufocando e essa galera tá indo aonde estão passando para cá estão passando aqui eu coloquei a porta e não proibir e vai respirar meu Deus do céu quanta sujeira seca tudo aí tá só os comilão arregaçando gastando meu rango meu rango fruto ainda não construí isso aqui pô o vômito me atrapalha demais nessa situação atual aqui o vômito me atrapalha muito certo era fazer é isso aqui ó esses blocos aqui tinha que tem que ser bloco adiabático para eu não perder essa temperatura aqui de dentro se é assim não quero perder essa temperatura aqui não sei que tá um bom viveiro de dreco vou escavar até aqui para ele construir na diagonal desse bloco aqui eu não perder esse hidrogênio que tá lá dentro já tá lá em viveiro de dreco vamos pôr o ovo de dreco aqui incubar o que que tá na sub 10 aí mano pronto termina logo esse banheiro aqui meu povo são seis posso dividir em turnos de seis duplicantes beleza só de puxando para cá não tem problema não e essa loucura aqui perdi daça caramba já tá 10 graus aqui essa água o louco caramba bicho depois é só quebrar esse bloco aqui que ela cai aqui embaixo tá então tá safe vamos lá preciso começar a pensar agora no meu metal refinado e nessa área superior aqui que vai ser onde os duplicantes vão vão ficar eu vou fazer aqui dois de altura vou isolar ser isolado isolado até aqui né ops até aqui os ovos voltaram para cá não tinha removido não tinha ruim de fome não creio e eu estou usando o banheiro é isso tá bom né fechou o bônus aqui acho que já fechou hein aí aqui pô que vem até aqui isola tudo isso aqui em bloquinho aqui vai com isso aqui tudo sexo aqui tudo difícil viu tá difícil retomar aqui o status quo e a gente consegue a pressão do oxigênio já né e entre aspas resolvida e seca aí vai seus vagabundo aí já vamos fazer na volta aqui né então são é uma água privada aqui na volta e o resto agora e aí vai ter chuveiro para todo mundo é isso aqui passa por aqui ok tem problema essa água cair aqui a princípio não porque ela tá acima de 35 graus né mas se ela tivesse gelada ela tinha a vazou meu hidrogênio tá bom eu jogo hidrogênio lá na verdade eu tenho que isso aqui daqui né se eu já voltar com o traje então já esquece né tá já não faz sentido mais ficar usando ainda aqui isso aqui não então já faz o seguinte já chega de gracinha vai abre isso aqui ops aqui não quase que eu desconstruí o armazenamento ali vai abre isso aqui bora tira esse cloro daí eu vou trazer para cá o minério consumível oxílico sub-9 por que que eu tô fazendo isso aqui porque aqui vai ter uma bomba aqui embaixo mas sabe por que vai ter uma bomba embaixo porque aqui vai ser os trajes vai ser assim na verdade acho que eu vou dar mais um bloco de distância para eu colocar o airlock né se é assim se a escada sobe tá lá em cima e a bomba vai ficar ela pode continuar aqui não tem problema é que este bloco aqui é aqui ó certo isso eu tô perdido aqui peraí se for assim e a saída for aqui para eu poder fechar o airlock eu tenho que não então tá errado vamos ver um dois três quatro 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 de altura para poder fazer automação quatro de altura daqui ó e aí esse bloco fica aqui então tem que pôr para entrar por uma mano então aqui vai subir construindo e aqui vai ser o próximo piso que não vai ser bloco esse bloco tirar esse negócio daqui eu tenho que dar um jeito depois de passar um duplicante por aqui para desconhecer para reconhecer esse local aqui tira aqui tira aqui porque este bloco vem aqui e a gente coloca mais um bloco aqui é isso ponto de checagem aqui e aqui vai ser com bloco normal é isso só para eles construir ali embaixo tem que primeiro isso aqui é para esse caso eles sujarem o traje né é isso aqui eles vão soltar aqui não vai zoar meu isso vai zoar meu esquema então as estações traje um dois três quatro cinco né são cinco né e pelas minhas medidas lá durante a live são cinco porque o alto coletor tem que pegar em cima dali e tem que sobrar três espaço para trás para ele carregar e esse cara aqui ó a fábrica de traje é isso aqui eu nem me nem vi o meio né mas dá sim pô não tem como não dá o meio aqui vixi deu eu ainda sobrou dois espaços ainda o meio aqui a vai ficar legal tá legal para caramba beleza comida ok e vamos lá vamos começar essa produção de metal onde é que eu vou fazer isso aqui ó e refinar a finaria de metais putz pior que um bom lugar para refinaria de metais seria do lado de cá né só que a água gelada tá do lado de lá tem mais trigo aqui ó pessoal nem tá vindo buscar o trigo fazer do lado de cá que a água tá mais tá mais propícia aqui vamos puxar um escadão nessa posição e aqui tem um monte de comida aqui ainda trazer para cá eu não mudei os tipos de comida que entra aqui né é tudo traz para cá e essa escada vem até aqui desce mais um pouco e desce mais um pouco nossa senhora essa foi longe aí pode escavar aqui estava aqui estava aqui e aí aqui ela sobe para cá e para jogar essa água gelada uma bomba aqui embaixo final de tudo sobe o cano tem que passar esse cano um pouco mais para cá acho que até aqui tá tá bom porque a refinaria metais ela vai mais ou menos aqui não aqui a pressão quebrando esse carvão aqui tô vendo essa pressão querendo chegar e aí a saída desse cano o adiabático vem para cá tira essa escada daqui e aqui a gente põe uma saída de líquido duas frentes de construção em aqui e aqui só que essa daqui é mais importante que é a nossa fabricação de ok que a gente tem que fazer aqui agora finalizar né e da atenção para isso aqui ó finalizar isso aqui porta vai aqui se eu tirar aqui esse banheiro daqui vai dar ruim eu tenho que arranjar o jeito desse esgoto começar embora para esse esgoto começar embora eu tenho que tirar o chão desses desses banheiros aqui e a entrada de água dos chuveiros tem que improvisar aqui ó tem que improvisar entrada de água dos chuveiros saída de esgoto e sub-10 sub-10 aqui vai ser muito arriscado mano porque esse cano aqui ele tem que chegar aqui ó é isso começou agora vai embora se constrói aqui é pimba construção aí começou agora segura seu beoma constrói aqui constrói aqui beleza deu saída para o esgoto isso é bom constrói aqui não chuveiro errado até aqui por enquanto chuveiro não precisa de sala né então por enquanto ele pode ficar nessa posição aqui mesmo tá tudo ok só que vou ter que tirar esse cloro daqui né tá cheio de vamos trazer para cá junto com traz para cá a barrela eu tenho uma tonelada também eu tenho uma tonelada de oxílito deu bom em hidrogênio tá como é que eu vou ligar esse cara aqui agora já que eu não posso usar carvão e ele precisaria de um fio melhor eu tenho material para levar um fio bom até lá com dois de um dois transformadores uma tonelada eu tenho de alumínio não dá eu posso desconstruir mais um é fazer isso aqui vou desconstruir mais um ovo de lagalarta aqui remover e traz ele para cá com o bar essa mocura nem sei que que nasceu aqui laça ele leva ela para o lugar certo que é aqui em cima se constrói isso aqui e agora eu preciso de mais um cara desse aqui pode ser aqui não tem problema um adaptador e aqui conecta esse cabo aqui e traz para cá acho que eu vou ter que tirar mais um incubador esse pipe vacilando aqui nasceu aqui nessas criaturas que estão aqui é porque elas estão nascendo aqui no chão tá trancado o matadouro senão o Draco vai embora aqui ó se eu não tirar esses dois blocos aqui o Draco vai embora e aqui a gente vai começar com 99 cobre e 99 alumínio vai na verdade é melhor fazer um só e no caso é melhor fazer 99 alumínio assim tira o cobre por enquanto eu coloquei infinito no cobre porque senão fica misturando aí o material e depois dá ruim limpa aqui limpa aqui temperatura vixi ó acabou com aquela temperatura que tava aqui em mandar essa água lá para baixo já monta 24 mil calorias se apertar a coisa é que tá o comilão arregaçando né se apertar a coisa a gente vai para barra de lama mas não vai não eu acho finaliza aqui esses canos aqui saem tudo para um lado não esse aqui vai para lá e esse aqui tá aqui voltando assim e seca aqui beleza fechou o bônus aqui só pode entrar na porta de cima e na porta de baixo só pode sair entrou usou banheiro tossiu espirrou lavou a mão e desceu essa porta tem que ficar aberta tem chuveiro só que eu acho que não tem cano para esses chuveiros aqui finaliza que aí não tem todo mundo tomar banho agora porque tem alguns que tava ficando sem tomar banho com dois chuveiros só né Ok três quilos de hidrogênio e eu tenho que levar a energia para bomba lá embaixo putz aí lascou né E aí deu ruim e eu teria que usar outro cabo desse aqui é muito longe para levar esse cabo e aqui não adianta mais transformador ele pegar outro fio esse fio aqui ó E aí já pode ser de cobre agora pronto aí as calorias diminuindo preocupantemente acessa aqui acessa aqui acessa aqui acessa aqui e a gente pode continuar subindo essa escada aí acessa aqui quebra aqui e acessa e a gente pegar esse trigo das neves tem mais trigo das neves não onde tem mais ó tem mais aqui ó aí eu disse aqui se eu pegar vou tirar esse aqui de cima né o quanto ele tá 50% vai demorar 35 ciclos para isso aí nascer pronto aqui já já eles finalizando se eu cancelar essas construções aqui eu tenho material para descer até lá né Marcelo tira esse fio daí para pousar tudo aqui o mesmo fio beleza até aqui tem que desfazer aqui alguns e tira aqui tira aqui tira aqui deixa só marcado o ponto de a entrada tá morrendo de fome Persephone e aí barra de lama não barra de lama e vai sair pãozinho essa água aqui vai vir para cá gente de salmoura já tá adormecido e isso toma banho Opa aí sim hein agora eu vi vantagem deixa eu só dar uma focada para cá para cá e para cá né focar na descida eu abrir esse aqui também eu consegui tirar todo o resto né abre aqui abre aqui ó aí tira todo o resto e foca também na subida para pegar esse trigo das neves aí aí banheiro tudo certo Ok vomitando para eu tirar esse cloro daqui de dentro dá uma escavada aqui nesses dois e não tá mais funcionando esse cara aqui e pôr o chão nele quem tá vomitando a janagem é perigosíssima janela vomitar rapaz como é perigoso ainda mais com pouca comida na base quem já perdeu o duplicante aí vomitando e morrendo de fome sabe o que eu tô dizendo abrir aqui ó para esse cloro expulsar esse cloro daqui ó que ele não consegue sair daqui aí agora vou dar saída para esse cloro ao que tudo indica tá tudo dando certo em tudo tudo indica eu podia sei lá cancelar isso aqui ó cancelar isso aqui e aproveitar que eles já chegaram até aqui trazer a bomba para cá acho que assim é melhor mais inteligente que esperar ele descer até lá pronto aí ó e já vai começar a bombear já vai começar a produzir o meu próprio metal e esse pipe aqui mano não tinha laçado ele vai começar o bombeamento muito bom poderia criar um loop aqui né só que para criar loop é melhor usar um usar um um buffer que a gente poderia aproveitar opa aí não aí não tem como passar de volta por enquanto deixa assim deixa produzir o que eu preciso aí pronto tá liberada a nossa refinaria de metais aos trancos e barrancos mas tá liberada não sei o que importa só que aqui eles mesmo se prenderam né e João mas só que não era que você tá cozinhando não e não tem comida para cozinhar e lagar fruta lagar fruta em conserva deve tá cozinhando a lagar fruta né porque se eu pera aí como é que o João tá cozido tá tá fazendo aqui é isso aqui João João operar não é para você tem gente aqui que opera que é o chumbo tem gente para isso se envolvendo não aí ó chumbo já assumiu aqui ó é muito rápido né é muito rápido com a refinaria de metade nem tem nem comparação com o esmagador de rocha esmagador de rocha gasta muita energia dá só metade do que do que a refinaria dá é bem ruimzinho deixa eu fechar isso aqui de volta e dá uma parada na temperatura aqui de novo né vou trocar esses bagulho aqui de lugar aqui ó porque colocar eles aqui ó colocar dois aqui eu tiro isso aqui e coloco para cá também assim constrói aqui para comer esse cloro aí que tá me atrapalhando falar em comer 12 mil calorias a gente gosta de passar um apertinho aí mas já vai sair 78 74 90 por cento 70 tá tudo na faixa dos 70 por cento aqui ó as lagar fruta 87 88 desse lado aqui também vai sair tudo de uma vez ó tá safe hidrogênio tem que ficar de olho só no hidrogênio né tem mais vinha não não tem tem que tirar essas coisas que tem aqui embaixo a gente mais fácil destruir o bloco bota vinha aqui plantar chib 9 põe para cá esse cloro aqui tá me enchendo o saco o stress 94 eu acho que agora começa a cair né ou não e eu tô redondamente enganado e aí quando eles continuam pisando nessas águas aqui é complicadíssima 95 tá subindo ainda e é bem o do Gabriel que é boca nervosa de liberar essa área aqui embaixo aqui vai ficar preso aí não né chumbo é isso aqui ele não consegue escavar é que bater a loucura aí ele ele sai correndo ok ok temos um problema aqui e como se prendeu aqui mano não conseguiu respirar aí conseguiu respirar ainda bem vai escava aí quase que filha da mãe deu já deu PT aí seca aqui tudo isso aqui que nós vamos ficar pisando aqui no aí pega essa senão eu não vou ter enxofre pô eu não vou ter enxofre vamos ver se eu já tenho agora o material que eu preciso para terminar essa parte aqui em cima aqui estação de traje 1 2 3 4 5 fábrica de traje aqui pode finalizar agora até aqui não droga já foi já coloquei sub 10 agora esquece o estresse de uma baixadinha 94 por cento no caso é a valentina que tá passando o estresse Gabriel mas ela também é boca nervosa ela tá difícil passar esse oxigênio para cá eu acho que eu vou tirar essas duas hortas aqui ó e deixar esse oxigênio fluir melhor aqui não tá não tá travado aqui tá muito travado opa acabou água meio de filtração não tem areia não é possível bota areia aqui Leandro tá maluco aí obrigado porra o duplicante sou meio maluco uma e essa porta aberta tem bastante enxofre aqui embaixo e aqui embaixo é bastante enxofre mesmo né foi para cá é melhor de traje né será que eu aguento fazer comida até lá acho que não dá não sei que começa a fazer barra de lama de novo voltar a fazer barra de lama vai e aí pelo menos meus cozinheiros vai 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 aumentando a a skill deles de cozinhar beleza acho que com isso a mijar dentro do banheiro pô no chão sacanagem vocês estão indo pegar enxofre estão indo secar o chão essa situação aqui não é boa não viu deixa eu liberar essa porta aqui que tem oxigênio aqui ó eles conseguem respirar aqui embaixo e aí e eu não tenho uma uma tubulação tá aqui ela tá travada aqui tá travada lá em cima tá travada aqui então vamos fazer o seguinte mano traz a tubulação para cá traz para cá essa tubulação vocês precisa pegar enxofre lá embaixo aí traz até aqui que tá bom pronto e aí a gente vai colocando saídas no meio do caminho né põe uma aqui põe uma aqui põe uma bomba aqui ó e e constrói para já tá começado a vazão para esse oxigênio já porque a bomba ela já tá na pressão dela já aí o duplicante trabalha né construir tubulação ó trabalha bonito agora sim agora eu vi vantagem quando vou ter comida para essa cabeçada toda de gente aí não hein e eu finalizar aqui ah não tem sim pô aqui ó o pé de lagar fruta aí no esquema e pode voltar aqui para subir 9 e vai comer meu povo Pedro e perpis morrendo de fome a boa Gabriel estressou com mano faz sentido nenhum cara estressa com overjoy né com reação de plenamente satisfeita Samuca 3 morrendo de fome vamos passar o sarrafo aqui nas criaturas aqui mete barra de lama aí mano mete barra de lama aí que deu ruim dois morrendo de fome o Pedro 500 calorias e a Jana a Jana tem que tomar cuidado que a Jana é vomita né para ela morrer vomitando é dois palitos ó mano vocês mijaram no caminho do do no caminho do chofre eles mijaram eu tenho que travar essa porta de novo ser obrigado a tentar travar essa porta de novo Pedro ainda não comeu vai morrer Pedro meu Deus do céu Pedro vai morrer Pedro comida Pedro tem comida ali para você Pedro 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 libera a barra de lama para o Pedro consumíveis e libera a barra de lama Pedro meu Deus do céu 49 calorias Pedro barra de lama 45 tá mas aí você morre mesmo né Pedro porque você e como proibir a entrada aqui e aqui por aqui eles consegue consegue então proibir a entrada aqui também e o Pedro Pedro não vai dar certo assim não e 28 calorias e 26 15 4 onde ele vai aonde ele vai e ele tá com a comida na mão ele tá com a comida na mão reclamou reclamou foi até ali não sei para quê e comeu com a comida zerada tá vivo tá safe quem é o outro que tá zoado também 400 calorias tá bom como é que o Pedro ficou vivo ali não sei pergunta para ele pergunta para ele porque ali ele foi ninja viu e libera aqui de volta Pedro caiu de exaustão e isso é isso Mauro boca nervosa regaço vou ter que liberar barra de mano de lama para todo mundo pelo visto e se não vai dar ruim ai caramba lama frita eles não estavam comendo lama frita por não tinha liberado a boa tinha lama frita aí o lagafruta libera lagafruta libera tudo libera tudo que esse povo vai morrer mano libera lagafruta libera carne crua aí caramba mano esqueci de liberar a lama de lama frita coloquei para fazer e não adianta nada né cancelar isso aqui só vai secar aqui não já pegaram tudo tinha que pegar aqui tem um morrendo de fome ainda vai conserto fogões aí mata esse bicho aqui mata esse bicho aqui tá vacilando mata essa mucura aqui mas para de dar xilique meu filho deixa eu tirar esse negócio aqui porque mijaram dentro do banheiro infecção alimentar no Pedro por causa da barra de lama e o que tira a barra de lama de todo mundo pronto aí legal dois morrendo de fome eu vou aumentar aqui essa prioridade nas tarefas do fogão eu achei que ia terminar esse episódio tranquilo mas tá negócio tá azedo aqui em negócio tá azedíssimo se pá não é mata aqui também viu mata aí aqui porque o bagulho tá louco vai faz churrasco que deu ruim o rango fruto faz o que tudo que dá para fazer aí mano morrendo de fome é o João 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 é o cozinheiro e vai comer João só o João tá com fome mas vai sair comida para ele churrasco João vai come três churrasco de uma vez é isso aí galera criatura do jogo é comida pode voltar subir nove aqui beleza podia também liberar a barra de rango né Barrinha de rango né dá um aumento de caloria aí qualidade é terrível mas eu tô meio que no desespero para estabilizar a comida devia ter colocado para fazer lama frita né fiquei falando acho que eu não vou por não acho que não precisa tá bom assim do jeito que tá só deixar vai dar tudo certo aí tem ovo de mucura tem então morreu tá mucura não de cotia então morreu também essa cotia GG para ela aí eu coloquei o pessoal para ajudar na cozinha como é que tá minha água então vou ter que fazer o seguinte então eu vou abrir essa área para cá que eu vou descer essa água aqui vou descer essa água descer ela assim ok acho que assim tá resolvido né Eita pai olha o tanto de gente cozinhando para não vai água em vai água nessa brincadeira aqui temperatura aqui menos dois esse cara que ainda tá dormente vamos tentar secar esse chão aqui agora é bem na manhinha vai secando e isso é que se eu abrir a porta eles vão vir seco aqui para pegar o enxofre e eu preciso do enxofre ó porque que eu preciso que eu preciso do enxofre para eu vou fazer o seguinte se se é para colocar aqui aproveitar que todo mundo tá tá não tá mais morrendo de fome tá tudo ok e faz assim ó posso liberar a porta alguém vai no banheiro já foram todo mundo tinha que ir certo vamos liberar a porta e vai todo mundo desce para secar o chão que agora o oxigênio vai ter que nem preciso pronto tá todo mundo liberado aí faltou aqui maior problema dessa descida aqui era não ter o oxigênio mas agora tem o tanto de enxofre que eu consigo pegar aqui ó aí ó tenho de respirar agora constrói essa última saída aí bater oxigênio aqui embaixo também e pronto ufa beleza agora vai ter enxofre de novo caramba quanto oxigênio poluído nasceu morreu lembrando que depois que mata esses bichos não vou nem matar porque ele que vai garantir que vai nascer o pé de laga fruta aqui né eu não vou nem matar bom eu vou finalizar episódio por aqui aproveitar que estabilizou a gente continua desse ponto aqui no próximo episódio né que não vai ficar longo demais né estão aí na produção maluca aí de barra de lama até pegar o enxofre o suficiente para botar aqui para funcionar o negócio é pegar todo o enxofre que tem disponível e plantar mais laga fruta aqui ó só que eu precisava dos bichos para para cortar o o negócio tem mais duas mucura aqui ó morreram e tem mais um para nascer aqui tem comida ou desmendor a velocidade vomitou de estresse de novo ai caramba não aqui no não no degrau não mano ai meu deus ah já descobriu o que aconteceu aqui vomitou em cima da saída de água aqui ó mas que saco hein jana vem para cá vomita aqui ó boa tanto lugar trocar esses blocos vai seca aí aproveita e seca aqui em cima também cancela isso aqui saco viu mano trabalho para limpar aqui para nada aí beleza ninguém morrendo de fome finalizar por aqui a gente continua daqui no próximo episódio não vai ficar longo demais já deve tá né valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí